Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu gostaria de agradecer ao povo de Pernambuco pela oportunidade de aqui estar, representando o meu Estado, podendo trazer temas que são importantes ao longo da minha vida pública. Comecei no ano de 2004 minha atividade política disputando o mandato de vereador na minha cidade, na cidade do Recife, aonde desde então tenho carregado, além da fiscalização, do controle, do poder executivo, a bandeira ambiental e a questão dos direitos dos animais. Pautas que vou trazer aqui para o Parlamento, para a Câmara dos Deputados, e que com certeza são de extrema preocupação de todo o povo brasileiro. Mas, senhor presidente, o que gostaria hoje de registrar é um pouco da indignação que sinto nas pessoas, em toda a sociedade e naqueles que conversei ao longo do último fim de semana. O arrependimento é imenso por parte de muitos daqueles que votaram na eleita presidente Dilma. Pelas mentiras, senhores deputados, que foram contadas durante o período eleitoral, pelas promessas não cumpridas, até onde vai o limite de alguém que exerce o cargo público em dizer tudo aquilo que quer durante o período eleitoral e, após, poder jogar tudo pela janela e fazer do exercício do mandato aquilo que bem entende. Durante a campanha, o debate era muito claro. Haveria, de um lado, um projeto que seria o projeto dos trabalhadores, dos mais fracos, dos oprimidos. Com esse discurso falso, veio a vitória eleitoral. No exercício do mandato, as primeiras decisões são decisões de traição, de dar as costas exatamente àqueles que elegeram quem hoje ocupa o executivo, quem está na presidência da República. Dizia-se que, no caso de uma vitória do candidato da oposição, as primeiras medidas seriam de mexer com os direitos trabalhistas e mexer com a CLT. Pois bem, logo após a vitória, a gente vê uma das primeiras iniciativas do governo em apresentar as medidas provisórias que hoje prejudicam os trabalhadores do país, os desempregados, os pensionistas, as viúvas, aqueles que são os mais fracos dentro da nossa sociedade. O que se dizia era que, numa vitória da oposição, nós teríamos um tarifácio, o aumento da conta de luz, o aumento dos combustíveis e de todas aquelas contas que afligem a população brasileira, a classe trabalhadora e a classe média, pois foi isso que fez o governo. Infelizmente, nós podemos dizer que as últimas eleições foram vencidas nesse país não pela discussão de propostas e de ideias, mas por uma mentira, por um engodo que foi apresentado à população brasileira. Falo dessa tribuna não só com a minha indignação, mas com certeza com a indignação de milhares e milhares de brasileiros, de milhares de pernambucanos e conterrâneos que hoje expressam também a sua vontade de ver o cumprimento das promessas que foram apresentadas no período eleitoral, até quando vamos conviver com políticos que não honram as palavras que investem durante as suas campanhas, nos comícios, nas reuniões ou quando apresentam suas propostas. De que serve a apresentação de um programa de governo se ele não precisa ser cumprido após as eleições? Eu deixo com certeza aqui a mensagem de que nós vamos exercer esse mandato com altivez, com a independência, mostrando que é possível sim ter um discurso só durante o período eleitoral, durante o exercício do mandato e após ele. Porque a coerência precisa ser medida no longo prazo, analisando-se a história de cada um e a sua conduta. Infelizmente, o que falta hoje àqueles que governam esse país é a coerência e a responsabilidade com aquilo que disseram durante a campanha. Mas vamos fiscalizar, vamos cobrar esse governo, vamos abrir essas contas da Petrobras. O Brasil está escandalizado com os casos de corrupção, com a maneira como eles estão gerindo os recursos públicos. E não podemos, de forma alguma, aceitar isso como algo corriqueiro normal. Porque isso não faz parte do que é o comportamento do brasileiro médio. O brasileiro médio é alguém honesto, correto, que cumpre com sua palavra e que respeita o direito do próximo. Muito diferente do que aí tem acontecido. Senhores deputados, a gente compreende que o Brasil vive uma grande crise econômica. Crise essa que foi negada pela presidente durante o período eleitoral. Mas se você tem uma crise e precisa fazer cortes, aonde deve se cortar? Em primeiro lugar, deveria ter vindo a atitude de cortar na própria carne. Diminuir a imensidão de cargos comissionados e de ministérios criados para apadrinhar partidos políticos e filiados ao próprio PT. O corte deveria ser aí. O que nós deveríamos ter visto após as eleições era uma diminuição no custeio e na estrutura política. E não ir buscar no pobre, no trabalhador, na classe média, na sociedade brasileira, o pagador dessa conta que não é da sociedade. Essa é uma conta do PT e uma conta que deveria ser paga por eles. Nós não vamos, de forma alguma, deixar de trazer esse recado. da tribuna, nas comissões, nos debates, nas rádios e aonde eu estiver, em qualquer local do território nacional, trarei o mesmo discurso, a mesma cobrança e a mesma fiscalização em cima desse governo que não se cansa de mentir e enganar a população brasileira. que não, não que sejam menos importantes, um segundo encaminhamento, no meu estado de São Paulo.